Na real que eu nem sei o que é esse vídeo direito Mas como assim, bebê? Você posta um vídeo no seu canal e não sabe do que é o vídeo? Não, calma, eu sei do que é o vídeo, mas ao mesmo tempo eu não sei Tá bom, já entendi, você não tá entendendo nada, eu vou explicar, calma Hoje eu estava de boa de tarde gravando meus vídeos no meu belíssimo quarto Que não tem luz, no caso, no quase Não tem luz no meu quarto, gente Meu quarto é assim, a luz não é uma coisa que nada Enfim, estava eu gravando um vídeo super felizona Quando eu recebi uma mensagem Meu pai simplesmente me falou Chegou uma encomenda pra você E eu acho que você deveria fazer um vídeo reagindo a essa encomenda Eu falei Que que é uma encomenda pra eu fazer um vídeo reagindo a ela? Eu não entendi, eu não entendi, eu não entendi Enfim, meu pai já chegou em casa do trabalho A encomenda tá lá embaixo Eu ainda não vi, eu já fui lá jantar, já tomei meu banho E só agora eu vou abrir isso com vocês Eu não sei o que que é, eu não faço ideia do que que é Mas eu vou lá abrir agora Eu vou ser sincera com vocês que eu tô um pouco assustada Porque isso é muito pesado E cara, eu não faço ideia Eu não faço pra minha cabeça nada do que possa ser isso Não faço, não consigo passar nada Na verdade, mano, eu vou ser sincera com vocês Quando eu vi essa caixa eu falei Mano, é uma pizza isso daqui Sei que agora que eu peguei na mão Não é uma pizza Só se for uma pizza de chumbo isso daqui Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou fazer um unboxing pra vocês, tá? Mas eu vou fazer um unboxing de uma coisa que eu não faço ideia Do que que seja O que que pode ser isso? Isso pode ser uma placa Parece, parece uma placa É do tamanho de uma placa E é do peso de uma placa Ou uma pessoa que realmente pensa na minha dieta Pode ter me dado muitas barras de chocolate É uma opção Tá, peraí Eu juro que eu não li nem a embalagem ainda Eu deveria ter feito isso, né? Gente, é engraçado Que não fala nada Não fala nada Do que, da onde que é isso Opa, peraí Peraí, peraí, peraí Tô descomprindo as coisas aqui Olha só Aqui embaixo tá O tipo O finalzinho do link do meu canal Finalzinho Tipo, o finalzinho mesmo Como eu sei disso É porque meio que eu já decorei O finalzinho do link do meu canal Não é tipo Youtube.com.br Tem um outro link Que é cheio de letra e número Esse finalzinho aqui, ó Cês tão vendo? Mano, sabe o que que tá confuso na minha cabeça? Tipo assim Eu já ganhei a placa de 100 mil dos meus dois canais Já ganhei minha placa de 1 milhão desse canal Não tem mais nada pra receber, velho Deve-se Chega Chega de enrolação Eu vou abrir essa caixa E vai ser agora Só aprender como que abre, tá? Porque eu tô meio perdida aqui Opa, opa Isso daqui eu não tinha visto, hein? Isso daqui eu não tinha visto Eu sabia que era do Youtube Eu sabia que era do Youtube Tá escrito aqui Youtube Kevin Williams USA Hobby dos Estados Unidos Não, não Tá escrito USA Porque veio da África do Sul Tá cheio de enrolar Pelo amor de Deus Eu não tô aguentando mais de ansiedade Calma Eu odeio Quando as pessoas abrem as minhas encomendas E fecham depois de novo Com uma cola que não dá pra abrir Eu não tô mais com cabeça para esperar Vocês me imprimem Eu não sei o que que é Eu não sei o que que é Ah, tem uma espuma aqui Viu? O que que é? Eu não sei Eu vi que é vermelho Eu vi que é vermelho Calma Eu vi que é vermelho Meu Deus Que da hora, véi É o yearbook do Youtube, galera Eu já me tinha visto isso em outros canais Mas eu nunca imaginei que isso ia vir pra mim, mano Porque eu nunca me senti especial o suficiente Pra ganhar uma coisa dessa Gente, eu tô chocada Eu tô chocada Eu ganhei o yearbook Tipo, quem sou eu pra ganhar o yearbook? Eu não faço ideia Mano, eu não tô acreditando, velho Calma, eu vou abrir isso daqui Calma, eu preciso abrir isso daqui Nossa, mentira Aqui é assim que abre Meu Deus É assim que abre Olha isso, galera Olha isso Que da hora, véi Ó Ó Nossa, eu abri Gente, que coisa mais linda, na moral Gente, acabei de perceber que eu ganhei uma caneta também Que obviamente foi a parte que eu mais gostei Porque tá faltando mesmo no meu estojo, tá? Tá, eu coloquei a câmera aqui na mesa de novo Porque simplesmente ali tava muito difícil de mostrar pra vocês Mas é a primeira vez que eu abro Eu nunca vi isso daqui na minha vida E eu não faço ideia do que tem aqui dentro Gente, cheiro de coisa nova É a melhor coisa que existe, juro É muito bom Mano, tá caindo Tá caindo aqui Não, sério, tem 30 mil aberturas aqui Ah não, no caso eu abri errado mesmo É assim, é pra colocar assim E aí eu abro o livro normalmente igual uma pessoa normal E eu posso tirar essa capa no caso que não mudou em nada na minha vida E eu nem sei como que... Gente, esse livro é todo estranho Eu não consigo abrir toda a... É um enigma isso daqui Agora a gente abre assim, ó Pera, é de lado o livro Calma, eu não tô entendendo Calma, é de lado Ih, caiu alguma coisa Ah, a gente vem com marca a página, gente Calma, vou ver como que é Primeira página, hein Oh, oh, que bonitinho Olha eu aqui, gente Eu sou muito pequenininha Olá, Bibi Você começou a sua aventura no YouTube em 9 de dezembro de 2014 No caso, nesse canal, né? Porque minha aventura no YouTube tá desde 2012, tá? Gente, eu mudei de lugar de novo Porque eu sou indecisa, tá? Eu sou geminiana, foi mal Pronto, vamos lá, galera Próxima página, hein? Não vai a próxima página, no caso Ah, foi Meu Deus, abriu uma mega linha do tempo aqui, velho Tá, já vi que esse vídeo não vai dar pra gravar com câmera fixa, não Olha isso daqui, galera, meu primeiro vídeo que eu postei no meu canal Lembra do seu primeiro vídeo? Trailer, a hora de aventura Aí continuamos, continuamos, continuamos Suas maiores comunidades são dos seguintes países Brasil, Portugal e Estados Unidos Aí continuamos, continuamos, continuando Aí aqui entra ela E seu lado entrou na minha vida E então você recebeu o botão play de prata em 27 de 6 de 2015 Aí a coisa ficou séria Você enviou 1.333 vídeos até agora Isso dá uma média de 56 vídeos por mês Continuando, 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 continuando Tá, não vou ler isso daqui tudo aqui no vídeo, né, galera? Mas é tipo uma linha do tempo do meu canal Ah, esse livro foi dado a todas as pessoas que conseguiram o botão de play do Yuji Ouro em 2016 Olha que bonito, velho, entretenimento Aí aqui tem vários canais que conseguiram Olha só, mano, tem tanto canal que eu não conheço, galera Quanto mais eu vou no YouTube, eu mais percebo que eu não conheço nada do YouTube, velho É muito canal, velho, muito canal Olha isso, galera É um livro com todos os canais que atingiram 1 milhão É muita coisa Olha aqui, ó, categoria de jogos Vamos ver se tem a galera da DR aqui, ó Ó a Fox aqui, ó É, a Fox tá aqui, moleque Quem mais, quem mais atingiu 1 milhão em 2016 e a DR aqui O Italo, moleque Italo, Matheus Boa, Italozão Isso aí, mano Quem mais que atingiu 1 milhão em 2016 O Dedão, olha aqui Boa, Dedão Ai, que orgulho, deixei meu detinho Olha, canais de música também, gente Passo metade do meu dia nesses canais Mano incrível como a música cresceu no último ano, né, velho E aqui é a página de assinatura, onde eu tenho que assinar Olha só que bonitinho Ai, que fofinho Uma carta para os meus fãs E é isso, galera E é basicamente isso, galera Descobrimos, descobrimos o que era essa tal de encomenda E, mano, vocês não sabem do tamanho da minha felicidade, galera Porque, sei lá Receber um presente desses com outros criadores e tal E tá no livro de todos esses outros criadores Me faz me sentir especial, sabe De tá no mesmo livro e no mesmo lugar e no mesmo ambiente Que pessoas que eu sou muito fã É muito legal isso Porque no YouTube a gente pode ser ídolo A gente pode ser fã Pode ser amigo E isso é incrível, sabe E quando você menos espera seu ídolo vira seu amigo E você vai criando amizades que você nunca esperaria na sua vida Sem falar de toda essa felicidade que eu ganho todos os dias com o meu canal Juro Tem uma coisa que eu tenho certeza É que eu vou levantar todos os dias Sendo a pessoa mais feliz desse mundo por ter vocês comigo Então eu queria agradecer ao pessoal do YouTube Por me proporcionar tanta felicidade Queria agradecer pelo presente Só falta mandar vídeo pros inscritos, né Mas aí a gente resolve com o tempo Mas enfim, galera De coração, eu tô muito feliz mesmo Muito obrigada a todos vocês por me proporcionarem isso Eu sou a pessoa mais feliz do mundo Vocês sabem disso Eu sempre falo isso no Twitter Eu sou muito feliz E isso tudo graças a todos vocês É isso Eu não tenho mais nada pra falar Só queria agradecer mesmo Se você não me acompanha em alguma das minhas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook, Music Me sigam em todas, velho Tá tudo aí na descrição E lembrando que eu também tenho a loja do canal Que é o segundo link da descrição Lá tem boneca, camiseta, mousepad, hand spinner Várias coisas legais Então dá uma passadinha lá, beleza? Muito obrigada a todo mundo que assistiu Se vindo até aqui Um beijão pra vocês E valeu Tchau Uau